Bom, o Neymar sofreu um trauma no pé direito, um pisão na verdade No primeiro momento já apresentou um inchaço importante Ele não conseguiu continuar no treino e já iniciamos o tratamento Ele está em observação, vamos ver como é que ele vai responder aí nas próximas horas Temos aí um pouco mais de 24 horas para o jogo Que é um tempo curto, mas é um tempo que nós vamos usá-lo para que ele possa se recuperar o mais rápido possível Então nesse primeiro momento vai ser feita uma avaliação mais detalhada Vamos contar com o tempo que nós ainda temos para definir a presença dele no jogo Tem alguma coisa a ver com o que ele já tinha sofrido nos últimos anos, 2018, 2019? Não, a primeira lesão que ele teve foi uma fratura no quinto metatarso Vocês lembram? No quinto dedo do pé Dessa vez ele teve um pisão mais no meio do pé, mais ou menos em cima do terceiro metatarso E inchou bastante E depois ele teve alguma situação no tornozelo Que também não teve nenhuma relação com essa lesão atual Agora, doutor, o senhor vai fazer um exame de imagem, já necessidade? No primeiro momento a gente está fazendo uma avaliação clínica Como incha muito rápido A gente está aguardando uma primeira evolução aí nas primeiras horas Hoje, após o treinamento, ele vai ser reavaliado Se houver necessidade, nós não faremos alguma coisa de imagem E aí trata com o isolatório? Principalmente gelo nesse momento inicial, que é para controlar o edema Para que possa absorver um pouco esse inchaço no pé dele Medicamento para controle um pouco da dor Mas o que causava mais conforto era a própria chuteira apertando em cima do pé Do que propriamente quando ele pisava Então isso já dá um pouco mais de tranquilidade E sobre o Magalhães? O Gabriel, ele vem se questionando de um pouco de dor na região posterior da coxa esquerda Ele ficou aí os últimos dois dias em tratamento na fisioterapia E a gente está aguardando um pouco mais Hoje ainda tinha um pouco de desconforto Nós seguramos ele um pouco mais no treino Nós estamos visando uma recuperação com uma possibilidade para o jogo no Japão Vamos ver como é que ele vai recuperar Mas a avaliação está sendo feita dia a dia Doutor, eu sei que não é ciência exata Mas como a gente está com 12 horas para frente E a gente tem que fazer os jornais para trás no Brasil Então assim, imagino que até que horas vocês consigam ter uma resposta sobre o Neymar? Então, o tempo é muito curto Independente do fuso, nós temos aí 24 horas, um pouco menos para o jogo E nós vamos contar com esse tempo para avaliar Então, as próximas horas serão muito importantes para essa redução do edema E uma avaliação um pouco mais precisa, digamos assim Mas se ele tiver uma melhora aqui, daqui a pouco ele vai se deitar, vai dormir Essa primeira noite é fundamental Amanhã de manhã a gente vai fazer uma avaliação E a expectativa é que de manhã a gente já tenha pelo menos uma ideia Então assim, para esse primeiro momento que a gente tem aqui Hoje ele é uma dúvida Hoje a gente pode classificar com uma dúvida Sim, foi muito recente, nós não tivemos nem um tempo para ver a resposta dele ao tratamento inicial Só para fechar, no geral, você encontra o grupo bem para dar essa parada para as férias? Já pensando na Copa lá na frente, doutor? Eu acho que o momento agora é diferente do momento lá para frente Nós encontramos um grupo em filial de temporada Alguns atletas só se apresentaram aí depois por questões da Champions Então nós tivemos uma situação um pouco atípica Nós temos que trabalhar com isso Estamos tomando todas as medidas Os cuidados para que nós possamos ter o grupo o mais inteiro possível Para que o TIT possa tê-los à disposição Mas essa avaliação de carga é bem individualizada Ela é bem baseada no que os atletas veem nos últimos dias, nas últimas semanas Eles se encontram em estágios um pouco diferentes E essa individualização é muito importante